Eu quero ser sua canção Eu quero ser seu travesseiro inteiro a noite inteira Pra te beijar durante o tempo que você dormir Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho, te fazer sorrir Quero estar na maciez do toque dos seus dedos Entrar na intimidade desses seus segredos Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher E além de todo esse carinho que você me faz Fico imaginando coisas, quero sempre mais Você é o doce que eu mais gosto Meu café completo A bebida preferido pra te prevenir Eu como e bebo do melhor e não tem hora certa De manhã, de tarde, à noite não faço diária Esse amor que alimenta a minha fantasia É meu sonho, minha festa, é minha alegria A comida mais gostosa, o perfume, a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor em fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe Tem mais um homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida, na justa medida Um homem que sabe o que quer Um homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor em fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe Tem mais um homem que sabe o que quer Tem mais um homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher O melhor em fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe Tem mais um homem que sabe o que quer